Nessa arquibancada. Tá aí, portanto, a comemoração. Olha a Fabi, ó. Fabi não se contém, hein? Abraço ali no treinador. Comissão técnica comemorando na quadra. Eu já tenho até uma explicação, né? Essa emoção da Fabi. Porque foi o jogo mais difícil das últimas finais, assim, dessa temporada. E o time do Rio não tava jogando bem. Tava jogando mal. E conseguiu vencer, mesmo assim, uma entrada excepcional da Munique no fim do set. No fim do jogo. Cara em Duarte tá só esperando ali, né? É, jogadoras bem emocionadas aqui. Isso, a gente dá sempre aquele tempinho, né? Pra elas extravasarem aqui. Afinal de contas, uma temporada inteira. Seis meses aí com elas juntas, treinando. No dia a dia aqui. Muitas chorando. Bernardino abraçando todo mundo. O reconhecimento aqui de todas elas. Do talento de todas elas. Tivemos 2 horas e 35 minutos de jogo. Sabe aqui com a Fabiana? Foi uma vitória da superação de vocês, né, Fabiana? Foi, graças a Deus. A equipe tá de parabéns. A gente começou, ninguém acreditava na gente. Mas a gente é campeão. O ouro é nosso. Felicidade aí da Fabiana. Quer dizer, vocês demonstraram que mesmo em situações difíceis, como foram o segundo e o terceiro set, vocês conseguem. O sistema tá aí. Exa! 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 Para o time fechar a partida hoje. Eu acho que detalhes. É, bolas de graça, perde contra-ataque. Mas a equipe lutou. Só que numa finalíssima desse nível, só o espírito de luta, só a vontade, ela não basta. Tem que ter um pouco mais de aplicação tática, não desperdiçar oportunidades. Mas foi uma temporada que o voleibol brasileiro foi bacana, com a volta de jogadores que estavam fora. É pensar, né, nesse momento, passa um monte de coisa na nossa cabeça. É a segunda vez que a gente vem aqui no Maracanãzinho e vai embora com esse sentimento. Mas esse sentimento, ele amadurece. Esse sentimento, ele faz com que as pessoas cresçam também. É, parabéns à equipe do Rexona, parabéns à Superliga. E a gente tem que levantar a cabeça. Não sei quanto tempo demora pra se levantar a cabeça, mas já pensar pra frente, pensar em trabalhar e aprender com tudo isso. Cara, hein? Ouvi a Fabi aqui, que tá abraçando aqui a Érica. A Fabi que já abraçou todo mundo aqui, muito feliz. É, parabéns. Cuidado que pare. Parou, vou te falar. Eu também, eu também. Eu te mostro. Você, ó. Obrigada a todos. Obrigada, obrigado de coração. E parabéns! Fabi aqui parabenizando a Érica. Fabi, um momento emocionante desse, você dando obrigado pra todo mundo. O que você falou ali com o Bernardinho especificamente agora no final? Não, porque a gente, quando montou esse time lá em... Quando iniciamos a temporada, a gente sabia que a equipe de Osasco tinha montado talvez o melhor elenco. Duas jogadoras que faziam diferença no nosso time aqui, que era a Thaís e a Sassá. E são jogadoras espetaculares, a gente sabe da qualidade do time delas, mas... É, assim, a gente tá muito feliz por essa superação. A gente chegou, talvez, o azarão, né? Chegando aí no final da competição. Mas a gente sabe que em momentos decisivos, tem jogadoras aqui que estão acostumadas a decisões. A Érica veio pra ajudar, a Carol Gataz, enfim. Eu agradeci, porque só a gente sabe o que a gente passa no dia a dia, nos treinamentos. Chegar no ginásio como esse aqui numa final é um momento mágico. Cara, e vencer é incrível. Eu tô muito feliz, muito grata a todo mundo aqui, principalmente a comissão técnica, que esse ano acho que se superou. O que foi o diferencial da equipe de vocês ao longo de toda essa temporada? Já que, como você mesmo falou, vocês perderam os jogadores. O que foi o diferencial de vocês? A gente talvez tenha tido um pouco mais de constância. A gente sabia da nossa limitação. A gente tinha consciência disso. E eu falei isso no vestiário hoje. Falei, o importante da gente ter a consciência de ser um time inferior é que a gente vai ter que chegar ali dentro e ter que se superar. Porque talvez a gente saiba que tem um time melhor. Enfim, foi uma coisa que eu procurei falar pra motivar as minhas. A gente tem que saber disso. Encarar que nós somos um time no papel inferior. E tentar usar disso como uma força. Como chegar aqui dentro e superar a entrada da Monique hoje. Muito bacana. A jogadora que sempre nos ajudou. E hoje eu acho que mais do que nunca é alegria, vibração. Enfim, é um time jovem. A Belanda de Tia Virna ter chegado no final ali é um time jovem. Tá de parabéns. A gente pôde também dar um presente pra Virna. Que é uma jogadora brilhante. Que veio uma carreira maravilhosa. Me inspirou várias gerações. E poder ver ela encerrar a carreira com o título. E fazer parte dessa história muito bacana. Obrigada, Fabi. A Tia Virna tá com você, né, Juliana? É isso aí. A Fabi acabou de falar que ele... Essa vitória pra dedicar pra você. Você aqui aos prantos, chorando. O que passa na sua cabeça nessa hora, Virna? Que é a sua última partida na quadra. É difícil falar. Eu só tenho a agradecer o Bernardo, o Tabate, as meninas, a comissão técnica. Que fizeram eu acreditar que eu poderia voltar. Eu consegui voltar. E essas meninas são fantásticas. O time hoje tava quase morrendo. Renasceu das cinzas. Mostrou o seu valor, a sua união. Poxa, acabar a minha carreira assim na quadra. Não tem presente maior. Porque há nove anos atrás eu vim aqui e ganhei um título com esse meu time do coração. E agora, encerrando com essa medalha de ouro, é fantástico. A palavra do jogo de hoje é superação. O Rio não jogou bem no segundo, terceiro, sete. Mas se superou, a Monique entrou. Superação é a palavra pra registrar o Rio hoje? Tenho dúvida. O Bernardo hoje mostrou por que ele é o Bernardo, entendeu? Ele, nos momentos mais decisivos, ele conseguiu levantar a equipe, mas conseguiu dar confiança. Chamou a Monique, deu confiança pra ela. A Monique entrou. Foi dessa partida maravilhosa que a gente pôde assistir hoje. Eu acho que a lição que fica dessa final é isso. Que não existe nada perdido na vida. Você tem que sempre se superar. E sempre daquele algo mais, pra você conseguir palmejar seu joio. E agora você volta pra praia? Eu volto pra praia agora, próxima semana. Mas feliz, vale o coração partido. É difícil. Obrigada, Birna. Eu vou falar aqui com a Monique. Ela que tá aqui ao lado da irmã Michele. A Michele, que se machucou, também faz parte da equipe do Rio de Janeiro, mas se machucou no meio dessa temporada. E aí operou o joelho e agora tá aqui ao lado da Monique. Monique foi o nome do jogo de hoje pelo lado do Rio de Janeiro. Parabéns. O que você achou dessa oportunidade, né? Você agarrou unhas e dentes ali, essa oportunidade que o Bernardinho te deu. Deu te decidir o jogo. Eu acho que eu não fui o nome do jogo, não. Eu acho que a equipe toda soube superar a nossa dificuldade dentro da quadra. Eu entrei e só queria fazer a minha parte, ajudando a equipe. Foi isso que eu fiz. O Bernardo me deu essa oportunidade e eu aproveitei da melhor maneira possível. O que você acha que foi o diferencial da equipe de vocês ao longo de toda essa temporada? Que vocês venceram todos os turnos e chegaram na final e venceram também. Mais do que nunca, jogar como um grupo dentro de quadra, se ajudando. Que as dificuldades aparecem, mas a gente tem que saber superá-las. Agora, vou perguntar aqui pra gêmea dela, Michele, se é verdade que uma se vão reverter. Uma vitória da confiança, da fé, né? De que nós poderíamos virar, que a gente poderia jogar, de que nós éramos competitivos durante todo o ano. Então, em momento algum da partida, embora a gente tenha perdido 2x7 com uma certa distância, nós paramos de acreditar. Continuamos jogando, buscando, vamos buscar o 4x7. Depois do tiebreak, viramos também. Então, acho que é muito mais da confiança e do merecimento. Temos feito muito durante o ano. Dizem que não íamos vender barato aquilo que a gente queria conquistar. O que o time de vocês mostrou? Veio pra essa competição pra mostrar o que, Bernardo? Mostrou que era um time antes de tudo. As peças que entraram foram muito bem. Se ajudaram. E acreditaram no trabalho. Ou seja, espírito de equipe, preparação permanente. Acho que isso aqui é o legado que essa equipe deixa depois dessa vitória. Obrigada ao Bernardinho, que entra de férias agora, curta de férias. Carol, essa semana eu te entrevistei e perguntei se essa Superliga estava sendo uma volta por cima pra você. Você falou que independentemente do resultado, já estava sendo. Mas dar uma volta por cima com o título é melhor ainda, né? Com certeza. É maravilhoso esse ouro aqui. Eu já falei, só as pessoas que estiveram do meu lado todo esse tempo. Sabe o quanto isso é importante. O resultado de um trabalho. Parabenizar o grupo inteiro. Esse grupo é maravilhoso. Ontem nós fizemos uma reunião à noite de fechamento. E a gente se reuniu e disse que independente de qualquer coisa, a gente teria que valorizar o grupo que era o grupo do Rexona. Só a gente sabe. A gente não é todo mundo amiga de sair e tal, mas aqui dentro, dentro de quadra, todo mundo olha no olho uma da outra, sabe o que está pensando, sabe que na hora que uma não está bem, a outra vai ajudar. Então esse grupo é maravilhoso. Isso foi a tônica do campeonato inteiro. Então isso é o fechamento do trabalho do grupo. E pra mim é mais especial ainda voltar depois de uns tempos aí não tão bons. Agora com esse título é maravilhoso. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol.